Abre a bela no FN Abre a bela no FN Abre a bela no FN As garixas da vanaia, senão vou na faca Rafa, se desce vanaia Rafa, se desce vanaia Ma, ma mãe não, oitocê nem descalozinam As duas pés mais, as duas pés mais Rafa, se desce vanaia Achei, achei e oitocinai, cê do mano 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 Rafa, se desce vanaia, te f~~~ Por que das garixas de de Trip que Achei e oitocinai, ty dobrou Tocca com oitocinnai, cê do mano Ao mesmoira, e hablamos da fazenda E oitocinai, lógico, medo e oitocinai Tudo tem koris, Elon e oitocinai P finale da turma P buff, bo tens oitocinai, cê do mano Achei e oitocinai, cê do mano Ou historias e oitocinai V alguma coisa mais, senão de brasão Então, a sexo não, mas há invecão Baneặc a mo B nowverse England Rafa, você deve se banhar Rafa, você deve se banhar Se for me, o outro é que é uma calóra Eu não vou ir para o sarvona Nesse cantinho, o chefe me deu para o mar Rafa, você deve se banhar Rafa, você deve se banhar Eu fico de mim com a fonesa Mas se calou para o sorvete Eu queria ir para o sorvete Eu não vou naia, você não vou naia Rafa, você deve se banhar Rafa, você deve se banhar Mas eu não vou naia, você deve se calou Se despeis, se despeis, se despeis Rafa, você deve se banhar 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 Rafa, você deve se banhar